Amém Vem limpar As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu ande em tudo Que Tu tens pra mim Oh Eis-me aqui Vem de Deus estou Oh Eu sou Teu E Tu És meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar E meu viver Que sejam todos Pra Ti Oh 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 Eu sou Teu E Tu és meu Oh 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 Senhor Oh 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 E pra sempre cantarei Pai sem mim